Adeus, amigo. Salve, galera! Beleza? Kazuki falando. E olha quem deu as caras aqui no servidor asiático, no Sia, o Papillon, cara. Esse personagem é bem bacana, bem forte, ele tem várias transformações. Eu acho que ele foi muito bem representado no jogo, da forma que ele é do anime, né? A luta dele com o Mu é bacana demais, cara, é sensacional. Velho, Papillon é muito louco. Aqui ele veio com o nome de Papillon, né? Papillon Miu. É um personagem muito bonito. Dos Espectros, eu acho que ele é o mais brilhante, o mais bonitão, assim, né? Todo por boletinha e tal. E ele tem transformações, igual o Wiki, né? O Wiki tá vindo aqui agora pro global. Eu tô soltando esse vídeo provavelmente no mesmo dia que o Wiki saiu. Então, ó, cola no canal, gente. Se inscreve aí. Tá saindo bastante vídeos por dia, às vezes até dois vídeos por dia, gente. Eu tô me dedicando bastante pra vocês, trazendo bastante coisas. Então, devolva essa contribuição com uma coisa simples que não cai o dedo. O like, tá? Se aperta aí, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal, compartilha, tudo isso daí que a galera já faz. E quem é membro, gente, muito obrigado. É pra vocês, tá? Todos vocês inscritos, mas especialmente para os membros, cara, que estão conseguindo fazer esse projeto andar, conseguir terceirizar ali um editor, terceirizar alguém pra fazer a capa, né? Então, isso é muito bacana. Isso tira essa burocracia minha de fazer edições e deixa eu só criando conteúdo, entendeu? Porque quem não sabe, eu trabalho de segunda a sexta. Eu tenho pouco tempo pra me dedicar. Agora mesmo são 10 horas da noite. Acabei de chegar do trabalho, véi. Tô super cansado e tô fazendo isso aqui pra vocês com muito carinho, com muito amor, tá bom? Desculpa aí, digamos assim, o desabafo, cara. Mas é pra expressar o amor que eu tenho com vocês, cara. Vocês estão realmente curtindo demais. Então, assim, mano, eu tô super empolgado com essa retribuição de vocês, gente. Muito obrigado, de coração mesmo, a todo o carinho que vocês estão dando pra mim. Sério, eu não mereço vocês. Eu não mereço. Novamente, desculpa aí, digamos assim, o desabafo. Gente, vamos lá! Papillon, ele tem várias transformações. Lembrando que isso aqui não é um review, tá, gente? Eu não vou passar pra você um time, não vou passar pra você de meta, essas coisas. Talvez eu traga, né, vai depender do Gabriel, ou se o Gabriel emprestar a conta pra eu jogar, né? Porque eu não consegui pegar ele aqui não, cara. Eu, infelizmente, fiz alguns tirinhos na minha conta aqui. Triste, não peguei ele. Mas, talvez eu traga um review pra vocês detalhado, igual eu faço com os personagens. Fiz com o Ikki, fiz com o Evil Saga, vou fazer com o Hades e tudo mais. Trago pra vocês um review. Por enquanto, é só a gente dar um overview do personagem, né, do novo personagem, pra poder ter uma noção de como ele é da hora, tá? Ele tem várias habilidades, gente, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, eu não vou ficar lendo as habilidades dele, por quê? As habilidades dele é com base na transformação dele, gente. Eu achei ele muito bacana, né? A luta dele com o Mu é sensacional, cara, e foi muito bem representado aqui o Papillon, né? Que lá em português é Papillon, aqui tá Papillon, tá? Você clica aqui e consegue fazer, né, o teste. E o meu headset tá pedindo aí uma bateria, uma carguinha, vocês sabem, né, gente? Vídeo assim feito bem em cima da hora, não tem muitos cortes, é que nem live, né? E ó, olha o Jami, gente. Um personagem incrível, novamente fazendo aí par com ele, né? Vou tentar mostrar como funcionam as habilidades dele. Só um minuto que eu vou carregar o headset. Pronto, headset agora colocado aqui, vamos tentar entender um pouco do personagem, né? Bom, o Papillon, galera, o Papillon, né, vamos supor que ele tem 21 mil de HP. Presta bastante atenção nisso, tá? Você pode, né, ele vem na primeira forma de Gosma. Você pode evoluir ele bem rápido, né? Você pode, tipo, pular as etapas. Como que funciona? Você pode clicar aqui nessa habilidade, ele vai perder 35% do seu HP máximo, né, do seu HP inicial. Máximo. E aí, você vai pra próxima forma. A próxima forma daqui vai ser a Diverm, se eu não me engano. Ele, Butterfly Evolution, ficou na forma de Diverm. Aí o HP dele caiu, tá vendo? Ó, 7, menos 7 mil, cara. O HP máximo dele cai. Então, toda vez que você se transforma, você vai perdendo ali o HP máximo, ó. Menos 15 mil. Olha, ele praticamente tá papelzão aqui, tá? Então, o Jamian, né, não vai ajudar muito, porque ele vai curar, mas não vai ajudar muito, ó. Eu acabei tirando todo o HP do Jamian. Presta atenção, que toda vez que alguém ataca, tá vendo a barrinha ali, ó, que tá aumentando? Essa barra, gente, é muito importante, tá? Porque, ó, ele vai ganhar uma borboleta, ó. Ó. Ele ganha uma borboleta e dá um ataque. E aí, ele se transforma. Entendeu? Então, você consegue, né, já no primeiro turno, se transformar já na última forma dele, que é a forma de borboleta. Se você levar uma Luna. Mas olha a penalidade aqui, gente. Menos 15 mil de HP. No caso aqui, ele tinha 21 mil, tá? E aí, você percebe-se que tem essas borboletinhas rodando atrás dele aqui, ó. Então, essas borboletas, elas destacam, elas chegam até 4. E quando chega em 4, ele faz um ataque, tá? Então, deixa eu colocar, dar mais um turno pra ele. Vou redirecionar o ataque pra ele. Mas, whatever, isso aí não me importa muito. Então, ó, eu vou dar um... Essa habilidade aqui, ó, que custa 0 de energia. E faz o seguinte. Ele aplica 400% de dano cósmico, né? E ele vai aplicar todos os efeitos que a larva, o inseto e o casulo, né? E também na forma de borboleta, aplica. Então, vou aplicar aqui, ó. Você vai ver que vai ficar uns efeitos ali. Olha que bonito. Bate muito, né? E agora ele tá com 4. Aí você percebe que ele vai atacar, ó. Tá vendo? Então, ele tem, digamos assim, várias mecânicas, né? É meio complicado de usar ele, né? Então, ele tem a mecânica de evolução. Ele tem a mecânica que estaca as borboletas. E ele tem a mecânica de aplicar os debuffs. Que a gente vai ler já daqui a pouco, tá? E aí, toda vez que ele tem uma ação, né? Olha aí. Ele vai aplicar o efeito negativo lá no cara, né? Que tem uma chance, no caso. Aplica também um efeito positivo nos aliados. Olha a resistência do Ioga. 360% de resistência. Olha a resistência do Jamian. 540%. Mano, é muita coisa. Por quê? Isso são todos os efeitos de cada transformação. Quando ele tá em Gosma, ele dá um efeito. Quando ele tá em Verme, ele dá outro efeito. Quando ele tá em Cazulo, ele dá o efeito da resistência, né? E quando ele tá em Brabuleta, vamos dizer assim, ele dá um outro efeito. Então, assim, cara, ele é muito poderoso, tá? E a gente vai ler aqui os efeitos, tá? Então, vamos resetar ele aqui. Só que, assim, se você quiser já se transformar em Brabuleta, vamos dizer assim, né? Na última forma dele aqui. Ele vai perder bastante HP, ó. HP máximo, né? Claro que aqui, esses personagens não apresentam uma ameaça, né? A barrinha é o pano. Aí, olha, a hora que ele tiver com 100% aqui da barrinha, ele vai estacar. Ele vai dar um ataque básico. Ele vai dar um ataque lá, ó. E vai estacar uma... Ah, não. Perdão. Na parte de quando ele tá em Brabuleta, ele não... Olha, eu não vou usar nada com a Luna. Ele ganha um ataque extra, quer ver, ó. Ele vai ganhar um ataque extra quando ele tá com a barra cheia, ó. Ele dá um ataque. Pluk. Aí ele vai ganhar um ataque, quer ver, ó. Olha lá, viu? Quando ele tá na forma de Brabuleta, ele não evolui. Ele ganha um turno extra. Ele com a Luna, gente, é insano. Mano, é sensacional. Então, ó. Antes da gente ler as habilidades. Porque, como eu disse, é bem confuso. Ele tem várias transformações. Ele dá buffs pra aliados. Debuffs em inimigo. Ele ganha um turno extra quando tem quatro borboletas. E quando os inimigos atacam, ele enche a barra. E essa barra, quando enchida, ele ganha um turno extra. Mano. E é 400% de dano cósmico. Vamos tentar fazer agora a evolução natural dele. Como eu disse, eu não vou saber te explicar como ele vai se comportar no meta. Eu não sei se vai conseguir segurar todos esses turnos. Porque ele precisa de bastante turno pra poder se transformar na borboleta, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar o Codice aqui de novo. Vamos clicar nele aqui. Então, gente. Me ajudem. Dá bastante like aí, cara, nesse vídeo. Porque se tiver bastante aceitação de vocês, eu trago o mais rápido possível o review, né? Trago o mais rápido possível um gameplay aqui, como ele jogando, tá? Então, olha que bacana, velho. Que legal. Ele fica aqui só as borboletinhas. Aí a forma gosma, né? Então, beleza. Vamos dar dois turnos pro Milo, né? Por exemplo. Vamos, sei lá, colocar pra ele bater na gosma. E, beleza. Vamos ler agora as habilidades. A primeira habilidade chama Erupção. A Erupção que corrói o inimigo, aplicando 130% de dano cósmico. E cria uma borboleta, tá? Uma borboleta do submundo. Aplica um adicional de 260 de dano cósmico se o inimigo tem um shield, né? Então, basicamente, ele ignora o esconderijo, ignora Safeguard e Forced Attack, tá? Então, basicamente, se o cara tiver com o escudo do Mu, se o cara tiver com qualquer tipo de defesa ali de shield, ele vai aplicar um dano a mais. Então, ele corrói shields. Muito legal, porque lembra muito da luta com o Mu, cara. Isso é bem bacana, tá? As passivas eu já vou explicar pra vocês, tá bom? Então, eu vou dar um ataque básico. Você vai ver que vai subir uma borboletinha. Tá ligado? Subiu uma borboletinha aqui, né? Então, uma outra parte aqui, se eu não me engano, é a parte da passiva dele, é com base nos inimigos, né? Então, dá outro ataque básico. Ah, esse mu aqui não tá com Cloth Repair. Tá? Olha lá, ó. Os inimigos começaram a atacar. Olha a barrinha lá, né? Que eu falei pra vocês, ó. A barrinha. Barrinha. Olha lá. Pimba. Tá subindo. Subindo. E a hora que chegar no máximo, ele vai dar um ataque, olha lá, ó. Ele vai dar um ataque e soltou uma outra borboleta e evoluiu. Entendeu? Então, se tiver, né, no caso, seis ataques ali, eu não sei se a habilidade ganha isso aí, ele já evolui. Beleza, agora ele tá na forma de inseto, né? Vamos dar dois turnos lá pro Milo. Tá? Dar dois turnos lá pro Milo. Vamos redirecionar aqui pro inseto. E agora, né, o ataque dele chama, é, tipo, seria alguma coisa de seda, né? Ameaça do seda, alguma coisa assim. Whatever. É uma teda de seda aí. Ele ataca, né, uma thread, depois eu preciso traduzir o que é thread, tá ligado? Porque eu sou programador, cara. Thread é uma linha, tá ligado? É como se fosse uma linha de código, um programa executável, entendeu? Tipo, o duro de ser programador é isso, cara. Tá? Então ele é uma linha de... O certo seria uma linha, vai. Uma linha de seda. Aplicando 130% de dano cósmico e também vai criar ali, no caso, uma outra borboleta. Ele tem 85% de chance, é coisa pra caramba, tá? Mais o status chance de, no caso, enrolar o alvo, né? Deixando ele vinculado, deixando ele preso por um turno, depois que ele tiver três ações. Então, pelo que eu entendi dessa habilidade, ela é tipo um crowd control que aplica-se com delay. Então, depois de três ações do inimigo, ele vai ficar um turno sem jogar, tá bom? Lembrando, né, caso aqui se você quiser já virar pra próxima evolução, você vira, só que você sacrifica o seu HP. Você percebeu aqui que ele, né, transformou aqui num lagartinho, mas ele não perdeu o HP máximo dele, tá? Que ainda sem penalidade nenhuma, né? A passiva dele, essa aqui é das quatro borboletas, quando junta as quatro borboletas, ele ataca. E essa daqui é a que faz ele evoluir, né? Que é a psicoskinese, a chave da psicoskinese. Um ano muito ruim, né? Ai, ai. Antes da ação de qualquer inimigo, tá? Inimigo tem que ser, tá? Ou, quando ele recupera o HP, ele ganha 20 pontos de psicoskinese. Quando chegar a 120 pontos, ou seja, precisa de seis inimigos atacarem, né? Todos os psicoskinese serão consumida e o cosmo do Miu vai implodir. Se ele estiver em larva, né, que é a forma de larvae, que é aquele de gosma, né, de inseto ou de casulo, ele imediatamente vai soltar um ataque básico, que foi o que a gente viu lá, e vai evoluir na próxima forma, né? Então, se ele está em larvae, seria tipo aquela gosma lá, ele vira inseto. Se tiver inseto, vai virar casulo. Se tiver casulo, ele se transforma na borboleta, tá bom? Se ele estiver na forma de borboleta, ele vai ganhar um turno extra, que foi o que a gente viu lá, entendeu? Então, é... E quando ele estiver na forma de lava, inseto, e também, isso aqui eu não tinha lido, tá? De casulo, ele tem 90%, 70% e 50% de dano de redução. Por isso que o pessoal está colocando o yoga, né, da armadura dourada aqui, porque ele é muito tanker, então ele vai ficar aguentando porrada ali, entendeu? Então, legal. Então, vamos dar o ataque básico, lembrando que esse aqui pode marcar um inimigo, né? Vamos marcar alguém aqui, vamos ver se vai marcar o efeito negativo. Olha lá, as linhas, é isso mesmo, o nome certo é linha, né? Aí, você viu que ele ficou envolto ali, dali? Daqui três ações dele, ele vai ficar vinculado, vai ficar travado, e ele não vai poder realizar uma ação. Então, vamos dar o ataque básico aqui, e vamos dar o ataque básico com o Milo. E as borboletas estão ali já, quatro borboletas, três borboletas, a gente tá... Olha lá, foi pra ele. Pra ele, ó, tá enchendo a barrinha, ó, a barrinha enchendo, ó. Olha que legal a barrinha enchendo. Ó, mais um vai atacar, o último que atacou, 120, ele vai dar o ataque lá de novo da seda, aleatoriamente, e vai se transformar agora no casulo. Agora ele tá no casulo. Beleza? Então, vamos dar dois turnos lá pro Milo, whatever. E vamos entender aqui como funcionam as habilidades do casulo agora, né? Solta uma energia, né? Opa! Libera uma energia do seu escudo que aplica 130% de dano cósmico ao inimigo, e cria também uma borboleta. Ele se torna imune a qualquer tipo de efeito de controle, e aumenta a resistência dos aliados em 180% por um turno, tá? Então vai aumentar 180% da frente e atrás. Então, no caso, seria o Gold Yoga e o nosso querido... Cadê? Aqui não dá pra ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá zero de resistência. Então a gente vai usar ali o ataque básico, e o ataque básico vai aplicar isso, né? Então vamos dar um ataquezinho marotinho. E olha aqui como ficou, né, uma aura roxa aqui, tá vendo? Então, ó, aqui ele ganhou 180%, e aqui ele ganhou 180%, beleza? Então, ok, ataque básico. E dá aqui o ataque básico do Milo. Você vê que daqui algumas ações, né? Ó, ele já tá com quatro borboletas. Ó, agora ele vai se transformar na forma de borboleta dele, ó. Saca só. Depois que ele tem os seis ataques. E... Pimba. E vai virar agora o Milo. Virou a forma de borboleta. Ele já tava com as quatro borboletas. Lembrando que quando ele tá com as quatro borboletas e a forma dele é de borboleta, ele ataca um alvo aleatório e é 400% de dano. Agora, brother, dá dois turnos pra ele que o bichão nasceu, velho. Agora, o dano dele não vai ser mais reduzido, né? Mas, em contrapartida, você vai ver aqui, ó. Em contrapartida, ele tem um ataque cósmico até que legal, 2800 ataque cósmico. Uma speed bem legal, interessantíssima, né? Então, vamos lá. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. A passiva dele aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui que vai enchendo, né? É, ó. Essa apelidade aqui tem que estar nível 5. Cara, olha aí. Ele vai comer livre, hein, gente? Porque, ó, no nível 1 ganha 10, né? Então, por turno, a cada rodada, né? Vai demorar duas rodadas pra ele poder passar pra próxima evolução. Se tiver no nível 5, aí a cada rodada, ou seja, deu seis ações do time inimigo, aí ele já se transforma pra próxima evolução. Então, o level vai influenciar na energia que ele ganha sim, cara. Né? Interessantíssimo. Aqui vai aumentar o dano cósmico, né? E vai aumentar o dano final, né? Das borboletinhas. Aqui a habilidade vai aumentar o dano cósmico, né? Aí, ó. E outra coisa também, né? Essa habilidade aqui, gente, quando ele tá na forma de borboleta, como a gente viu lá, ele vai aplicar todos os efeitos. Você lembra que a gente viu o efeito que dá resistência? O efeito que imuniza o cara? O efeito que... Qual que eram os outros efeitos mesmo? Que aplica dano na armadura do inimigo, né? Que é a primeira forma lá. Então, todos os efeitos são garantidos, né? Nessa habilidade aqui. Que legal, cara. Mas tem que também tá maximizada, beleza? Então, deixa eu ver aqui a habilidade base também, o que que dá. Maximizando. Aqui só vai aumentar, né? Basicamente o dano cósmico. E também os efeitos, né? Toda vez aqui você dá com ataque básico e também garante todos os efeitos das transformações anteriores. Ele realmente é bem fominha, cara. Eu acho que livro pra ele vai ser interessante. Então, ó. Vamos dar um ataque lá, ó. Vamos dar um ataque nesse cara aqui. O que eu percebi, cara, é que esse cara aqui, ó. Ele está com um efeito diferente, ó. Tá colorido. Esse aqui não tá colorido, cara. Eu não sei qual é a diferença de um pra outro. Eu tentei procurar aqui a diferença, mas não falou. Mas você percebe aqui, ó. Ah, né? Esse aqui é do status hit. Não tem diferença, tá vendo? Esse aqui tá coloridinho. Esse aqui tá... Ó, tá vendo? Vou clicar no outro aqui, ó. Prilin, prilin. Ó, ficou colorido. Entendeu? O ataque básico. Aqui é o ataque. Vamos ver. Ó, é pra eles ficarem paralisados. Agora, acho que essa aqui é a terceira ação deles, né? Eles continuaram atacando. Talvez não funcionem com esses personagens. Mas aí, depois de três ações, eles ficam travados, né? Deixa eu colocar aqui na velocidade mais alta. Ó, ataque básico. Ataque básico. Ataque básico. Vamos ver se eles vão ficar travados. Ó, ele ganhou, né? Um turno extra, porque a barrinha dele encheu. Ataque básico. Ataque básico. E ataque básico. Vamos ver se eles vão ficar travados ali. Principalmente esses caras aqui que estão com a... Com a linha, né? Threat. O programador é... Ó, travou. Tá vendo? Ó, três ações. Esse aqui travou. Você viu que ele ficou travado ali? E sumiu a linha dele? Esses caras aqui também tem que sumir. Só que depois de três ações. Então, é um debuff, digamos assim, com delay, cara. Ele é um personagem, realmente, pra se levar as partidas pra muitos turnos, entendeu? Ele é um personagem que, pelo que parece, depende muito de skill up, né? Mas eu não entendi qual é a diferença desses coloridos. Olha lá, ó. Travou, viu? Ficou travadinho. Então é isso aí, guys. Eu acredito que deu pra entender. Quase 20 minutos de vídeo. Desculpa aí, gente. É que, querendo ou não, não é um review. Mas, pelo menos, as informações que a gente tem aqui já deu pra entender. Que é um personagem que tem várias transformações. É um personagem que aplica debuff nos inimigos. Trava os inimigos. Bate e retém mais escudo. É um personagem que bufa resistência, né? É absolutamente tanker nas primeiras duas formas. Três formas, vai, dele inicial. Então, reduz 50% do dano. Então, cara, ele vai ser um cara que vai tentar jogar a partida lá pro final. E ele vai ganhando muito poder conforme vai, digamos assim, passando os turnos. Eu achei bem legal esse personagem, né? A gente tá num meta onde dois, três turnos definem, basicamente, quem vai ganhar ou não. Dependendo muito ali da velocidade do personagem, do dano. É legal personagens assim, que tentam levar o jogo mais pro endgame. Mais pra umas três, quatro rodadas. Cinco, seis rodadas. Eu curto muito esse tipo de personagem. E ele foi muito bem representado no jogo, cara. Eu gostei demais, tá? De parabéns aí, a empresa, tá? E o Zoo Games. Parabéns aí, pelo desenvolvimento. Tá muito bonito o papião. É isso aí. Bom, galera, vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo carinho. Novamente, desculpa o desabafo. Porque, realmente, vocês estão demais, cara. Muito obrigado pelo carinho. E até mais. Valeu. Fui. Galera, não esquece de conferir os meus outros conteúdos. Tem bastante coisa no canal, tá? Eu tô deixando alguns links legais aqui pra vocês conferirem. Dá uma olhadinha aí se você ainda não viu. E se você não é inscrito no canal, clica no botão aí, ó. Tô deixando preparadinho pra você clicar e virar um inscrito do canal. Agora sim, tô indo nessa. Muito obrigado. Valeu, falou. Fui. Tchau.